Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai começar jogando Mystical Spirits, então se bora pro vídeo. Mystical Spirits já tá carregando aqui galera, bora começar nesse slot, mas mais ou menos, se a gente pegar uma forra rapidão, a gente já parte pra outro, até forrar hein, até forrar, caraca, já começamos bem assim, tá maluco, já começamos pegando 33 galera, e já vamos pegar o bônus assim rápido, pode vir, pode vir, ah não veio hein, já começamos bem galera, começamos bem, e lembrando quem pediu esse slot foi o Rodrigo Aparecido, ele comentou, tô esperando você ir no Mystical Spirits, vai ser forra, já vou deixar aquele like então, quem não é inscrito, se inscreve aí, já deixa o likezão, e bora começar aqui no Mystical Spirits, que o Rodrigo Aparecido pediu hein, se você quiser pedir algum slot, comenta aqui embaixo que eu jogo no próximo vídeo galera, comenta aí, a gente já começou bem aqui no Mystical, mas a gente consegue uma forrinha, um bônusinho que já ameaçou, até que tá conectando bem galera, conectando bem, nossa, vários juros, esses juros ajudam hein, ajuda muito, mais 23, é, talvez vai ser realmente forra galera, nossa, 3 no final, vamos tirar do turbo, vai cair 2 agora, ah, ah, mas agora vai vir hein, quem confia, quem confia ou se inscreve bora, 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 cê não se inscreveu, se inscreve aí, caraca, pensou uma dessa lá no bônus galera, que provavelmente o multiplicado deve ficar, ele tá bom hoje hein, tá vendo, 3 toda hora, não sei se ele é assim mesmo, ou se ele tá fazendo só para iludir conectou legal 16 Tá indo, galera Tá indo Será? 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 Trollão demais, hein? Trollão demais, hein? Sabia que ele era assim não, galera Não sabia que ele era trollão assim Ou será que é... Nossa! Caraca, galera Que conexão foi aquela? Cepita-pila de uma conexão, galera O problema dele é esse aqui, ó Bugou o som, galera Bugou o som, agora vai ficar tocando esse somzinho aí no fundo Sacanagem, galera Sacanagem Vamos ter que atualizar ele Vamos ter que atualizar o jogo Porque ele buga quando dá grande ganho Fica tocando aquela musiquinha de fundo até o final E quando acaba o jogo fica mudo Aí a gente atualiza, não tem problema Pagando é o que importa Fica tocando é o que importa Tomara, tomara que a gente consiga pegar um bônus aqui Lá esteja desse jeito, galera Se tiver A forra vai vir big, hein? Vamos aumentar aqui Vamos aumentar aqui Já que tá conectando Vamos ver se continua com 4 pila, né? Ou será que era 3 e 20 que tava fazendo a bônus? Pode ser, pode ser A gente vai fazer uma escadinha legal aqui Muito bonito Olha o foguinho aqui de novo Vamos ver se conecta ele, né? É, bem difícil, bem difícil Cai mais 2 agora, Ju Caiu mais 1, galera Caiu mais 1 Foi quase É, galera Tô curtindo esses lotes Tô curtindo 3, 3, 3 Vai vir, vai vir Já até tirei do turbo, hein? Bora Dá pra cair ainda, galera Dá pra cair ainda São 4 chances aqui 4 chances Vai vir Ah, Ju Trolão Vou ligar o turbo de novo Bonito, bonito Ah, agora caiu mais 1 32 Bora mistical Quero uma forra hoje Quero uma forra hoje Quando a gente forrar, a galera A gente vaza pro subote Bonito, bonito Esse foguinho paga demais Tô vendo que o multiplicador ainda tava baixo Acordi que não, galera Tô gostando, tô gostando Vou até sub... Ah, mais de 4 já vai pra 8 É, aí fica arriscado, né, galera Aí começa a ficar muito arriscado Nossa, 3 em seguida E ameaçar Legal ali, galera Tinha 3 free speed Um seguido do outro Juntinho Olha aí Calma, mais um 4 não vem 4 não vem 4 não vem 2x O 8 já não tá conectando tão bem, galera O 8 já não tá conectando tão bem 3 É agora Vai vir Vai vir Tem que ser agora, galera Quem confia Vai vir Pelo menos vai conectar de novo Vai dar aquela chancezinha extra E dá as grandes, galera E dá as grandes Tem muita chance aí A letra Q já... Pegamos Pegamos o bônus, galera Com oito, hein Com oito Vai vir Vai vir Vai vir a forra Bora, Mystical 12 girinhos, galera 12 girinhos aqui no Mystical Spirit Vamos torcer pra forra Vamos torcer pra forra vir Ele tem que tá conectando Que eu tava conectando Nas giradas normais, né Conectou Maravilha Vamos subindo aí Esse multiplicador Tem que vir muito Daqueles wield Cadê os wielding? Bora, meu Mystical 8xzinho ali De boa Nossa, e vinha uma conexão Daquela de 70 pila Já pensou? Bora, meu joguinho Olha que tá conectando Essas letrinhas feias aí Isso Quero conexão boa Pesada Galera Último giro Ah, não Não, não Quarenta e quatro pila, galera Com uma bet de oito O total deu meia nove Ah, não, galera Não, não Não que seja ruim, mas Que isso? Com oito, galera Dá pra ter pago Bem mais, hein Bem mais Uma folhinha aqui Aqui no começo Não, galera Trolou Agora eu nem sei Se eu vou pra outro Se eu fico aqui O que eu faço Olha aí Não deu uma conexão Dessa lá Não deu uma dessa Vai trollar assim Lá longe Lá longe Três Três de novo Ah, vou tirar do turbo Porque vai vir Vai vir Não, vou deixar no turbo agora Agora também não vou tirar do turbo Mais não Se a gente pegar um Vai vir no turbo mesmo Quem sabe Vai Vou pegar mais um, galera Mas não sei se vai ser Vai sim Vai sim Vai sim Olha aí É agora Vai vir Seguido Wild, wild Dá pra cair ainda, galera Dá pra cair Principalmente se vir um verdinho Aqui no começo É, não veio nem veio Bônus Não veio nada Nada Três Sei lá Eu acho que hoje Ele tá pra iludir Será que todos estão assim? Espero que não, né? Espero que não Três de novo Tem pouquinha chance Não sei se vai cair não Tomara É, nem corretor de novo É, galera Acho que eu vou até meio quentinho aqui E a gente vai pra ele Já pensou uma dessas lá, meu bônus? Aí 22 Cai mais dois agora Duvido Duvido em mais dois Nem mais dois Nem mais isso Nem meio Caramba Essa foi de respeito, hein? Mas é muito difícil, galera Na primeira conexão Assim Nem tem multiplicado Cai um foguinho aqui É, galera Bora pro próximo? Três Acho que não vai pagar muito mais, não Então Bora pro próximo slot Bora, galera Bora de Cruze Royale Quem sabe Quem sabe Vamos começar Três vinhos aqui Só pra Sentir como é que ele tá Ele já salvou a gente Algumas vezes, hein? Já salvou a gente Algumas vezes Estamos precisando de novo Estamos precisando de novo Vamos ver aí Se ele solta um bônus Alguma conexão maneira Vou ligar o turbo já Três Só mais um, galera Só mais um, galera Só mais um, galera Vai vir Bora, meu joguinho Bora Mas dá pra cair ainda? Dá pra cair ainda, galera E vai conectar de novo, hein? Vai conectar de novo Se não vir agora Mas vem logo Isso Já pegamos, galera Já pegamos o bônus Já pegamos o bônus Com quatro scatters aqui E dá pra cair mais um Seria bom Seria bom Seria bom Garante mais uns giros aí Aí mais um Não quis, mas tá tudo bem Quantos giros? Só oito, galera Só oito Por que é tão poucos giros assim? Não sei O gado dele nem sobe tão rápido assim Tem por que ser tão pouco, galera Mas, enfim Ele dá mais giros Quando vem um scatter Pelo menos A gente consegue pegar, né? Temos aí três giros Tá vindo só um Milde Podia vir mais É, agora Vê dois Mais um final aí Será que essa cartola Conectou, galera? Conectou Isso Vai conectando aí Que multiplica depois, galera Depois Vê quanto vai dar essa brincadeira aí Tô precisando, hein? É, mas não deu nem um grande canto Era o último giro? Não É, 145, galera Tá bom Pro primeiro giro Mas hoje Eu acho que tu tá querendo trollar Vê bastante bônus aí Caramba Caramba Linda Let's go A gente vai conectar legal agora Nossa, bonito Três wildzão, galera Três wildzão Pera que lá no bônus Não tinha isso Tem que tá vindo mais um lá atrás E veio o outro Caramba Nunca vi tanto wild assim, galera Porque tá aqui, né? Lá no bônus Com a negação Veio mal, mal Vindo aqui no final Conectou Maravilha Mas não sei não Será que vale a pena a gente continuar aqui? Eu posso ir pra outra Tem dois escates na tela, né? Brotou um wild lá Foi legal Três wildzão Vamos subir, galera Vamos subir um pouquinho Já que ele tá conectando Vamos testar oito Se bem que Bet Não quer dizer muita coisa A gente tava com oito lá no Mystical Não fez nada Três, três, três Vai vir Tem que vir, galera Tem que vir Tem até que bastante chance Boa, tá lá Nossa, galera Que sorte Vai ser agora Vai ser agora Aumentei a bet na hora certa Tem que ser agora, hein? Tem que ser agora Vou até me ajeitar na cadeira Que a porra vai vir Que a porra vai vir gigante Bora, gente Eu quero é muito wild nessa tela, hein? Eu quero muito wild nessa tela Lá na girada normal Tá, vai vir de três, quatro Bora Boa, essa foi bonita Vai vir, vai vir A porra vai vir Deu um grande ganho ainda Mas vai vir, galera Vai vir Deve vir mais uns giros pra nós, hein? Olha o wild vindo lá no final Conecta, Ju Vamos ver se continua Fraco, mas continuou Mais uma, Ju Mais uma conectada Isso Agora tem que ser uma bonita, né? Wild ali no começo Maravilha Mais uma Vem mais wild aí Jimmy mais wild, galera Não vê, infelizmente Jimmy mais giros, então Qualquer coisa 263 Era o último giro É, galera Ajudou, né? Ajudou Tá ótimo 472 E dá pra vir mais Não dava não O que vocês acham? Galera Tudo tá trolando hoje 3 Bora vazar? Bora fechar com 2k Conseguimos recuperar tudo aqui No Cruze Royale Ajudou bastante Mystical Spirit Não pagou muito, não Porém O Cruze Royale Ajudou demais Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Lembrando Quem quiser chegar junto Confere comentário fixado Eu fiquei por aqui Valeu, falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau